fala galera beleza estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal galera agora de modo jornada jogando de jane galera com alex hunter então é qual o time favorito que o nil tosse aqui mano qual será o time favorito do nil então é meu time favorito aí o favorito do do alex do alex né que vai ser ou tchau se mano vamos começar nossa série aqui no canal é que eu pesquisei e vi bem a galera fez os vídeos do de jane então vamos iniciar aqui a nossa série aqui no canal galera pelo menos dois episódios por semana já pedindo pra você se inscrever no canal galera por favor deixa que ele também tá iniciando já a bagaceira galera Alex Alex, horrível Alex Onde? 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 Onde está o futebol? Estou me ligando. Parece que o Ben está agora. Tudo bem. Eu disse que o garoto tinha talento, não é? Agora que o meu filho vai assim, é engraçado. Se você vai falar assim sobre o garoto, você deve sair. Vá! Eu quero ele ser um jogador. Vá! 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 Tudo bem. Pênaltis é então. Especialidade do Neil. Ser ruim de pênaltis. Mulecadinha top ali, ó. A cara do Alex. Bateu. Vixe Maria. Na peneirinha errar um pênaltis isso aí. Pode parar de jogar futebol, hein? Bateu, goleiro. Catou. Bela defesa, goleirão. Isso vai me. Vai ser gol. Espero que seja mesmo, hein? Bora, Alex. Vai, Alex. Bora, Alex. Deixa comigo. E aí, Neil, e agora? O Alex? O Alex acerta ou não? Bateu, bateu, goleiro. Gol do Alex Hunter. Ah, moleque. Chuva. Uh! Ai, caramba. É nozes. É nozes, galera. É nozes. Campeones! É campeones! Campeão ali, ó. Na categoria de base. Tá no quarto dele do Chelsea. Tá tendo uma treta aí, ó. Tá tendo uma treta aí, ó. Primeiro de muitos troféus aí, ó. Ele nem... Nem feliz está, ó. Véia é carrasco, mano. Tiozão xarope do caramba, mano. Você jogou bem hoje, Gareth. Você jogou bem. Obrigado, Sr. Hunter. Ei, Alex. Champion! Vem passar. Que carinha é essa? Ah. Vai pra lá, Tiozão. Vem lá. O que você está pensando? Futebol. Isso é o que eu quero fazer. Como você. E eu. Meu Deus do céu. Chato desse jeito. Você sabe, há uma diferença entre jogar em algo e... trabalhando em algo. Se você estiver sincero em ir pro pro, você vai ter que fazer futebol em sua vida. George Baker estava no jogo hoje. Ele foi impressionante. O scout? Sim. Eu quero que você tenha isso. Eu ganhei meu 100º gol com isso. Em fevereiro de 1969. Cidade de Coventura. Voleiro. Voleiro. Certo como um louco. E... Eu vou te dar sorte também. Você é seguro, Glendade? Ah, sim. Eu vou praticar com isso todos os dias. Eu acho que você tem que continuar com isso, não é? Ha, ha, ha. G-Hunter. Hunter. Sai, vaza, tio. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Bagulho do Chelsea. Medalhona no peito. Pá, chuteirinha. Padrão de... Padrão zona. Sem frescura. Moleque crescendo. Bagaceira. Seis anos depois. Sete anos depois, na verdade, né? Seis anos. Tô doido. Seis anos, Alex. Chegou a hora. Bora. Toma uma. Agora vai, hein? Sempre. Até a próxima. Espante solicited. E aí O que não se 싫amu? Tchau. Está muito mais petite Às vezes? No, I don't want to waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll go to Peneira Jovens, jovens jogadores lutam pela chance de ter sucesso na Premier League A Peneirinha aí, 1º de julho de 2016 Já vamos avançar, molecada Espero que o Alex Hunter se dê bem aí São vários treinos São vários coletivos Eu acho que é dois coletivos bem enganado Chegando na federação inglesa aí, ó Cala a boca Vamos apertar tranquilo Falou Tá, vem, escute aqui Não veja que isso é um exito, ok? Veja que tem uma oportunidade de te impressionar Você só vai lá e expressa-se George Bacchus é difícil, mas ele sabe que é um bom jogador quando vê-lo E vocês, rapazes, são apenas assim Diz na minha cara Não tem tempo para lidar com você e agora eu estou no meu caminho para a Premier League Encontre seu cartão Ignore ele, rapazes Deixe seu talento fazer o que ele está falando Onde ele tem um contrato profissional? Não, vai fazer o que, né? Faz parte Qualquer bosta, ao invés de quando é jogador também Vocês, rapazes, estão aqui hoje para provar que vocês têm as habilidades para fazer em um jogo profissional Agora, por alguns anos, vocês já foram honrar suas habilidades em suas próprias academias Em suas próprias academias E por qualquer motivo, vocês foram lançados Agora, a Liga organiza esses trials porque ele acredita que alguns jogadores muito talentosos podem deslizarem entre os pés. Então, essa é a sua chance para mostrar para mim e para todos os escouts de todo o país que você tem o que é necessário para ser um futebol profissional. Não se preocupe, a maioria dos garotos não. Para a maioria de vocês, hoje o treino será o fim do caminho. Mas para alguns, pode ser o começo da carreira profissional que todos vocês estão trabalhando. E eu estou só escutando. Não, eu acho que vocês estão trabalhando em você novamente. Não tem nada que fazer com a competição. Eu sei que você é um jogador que pode jogar em qualquer lugar, mas hoje você tem que escolher que posição é melhor para você. Então, coloque o melhor chão em frente e pressa esses caras, ok? Então, o que vai ser? O que vai ser? Oh, seguindo os caminhos do meu pai, ok? Tudo bem, garoto. Vem com ele orgulho. Vamos lançar o coletivo aqui. Primeiro coletivo logo de cara, né? Depois você vai acabar o coletivo, ele vai terminar o primeiro episódio daqui da série, beleza? Depois a gente volta com o segundo episódio com mais treinos até chegar a algum time dele aqui. Algum time que ele vai... Se ele passar nas peneirinhas, né? Tem isso também, né? Vamos tentar por ele ali. Hunter! Oh, Hunter! Tô tocando bola. Vamos tentar achar um espaço pra ele ali. Moleque pegou na bola. Boa! Tem que tentar achar um espaço no campo, mano. Foi fraquinho, mas tem que tocar a bola, tá certo. Boa! Bora! Boa chegou na gente. Boa! 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 Boa, moleque! Nossa! Atrapalha, não! É importante pontuar bem aqui, mano. Os caras vêm pra cima Agora, agora Agora Passa errado Tô tentando aqui galera, tenta fazer a apontação o máximo possível aqui mano No começo ele é muito ruimzinho mesmo Bora Bom goleiro Vai João O moleque tá isolado ali na frente mano Agora Ó, se ele errar bastante passe mano Eu vi que a equipe e ele também né Ó, ele caiu pra 5 ali mano Boa Segura a bola, segura Vai embora moleque, vai embora Vai embora moleque Bom passe Bom passe Usou Escanteio Boa Recupera aí Boa moleque Não para Caraca Olha o balãozão doido Olha o balãozão doido Olha o anter Hunter Errou passe Normal faz passe Rapace aqui Minha nota não tá tão boa assim não, galera Tá difícil Tá aqui, é que sua, galera Acabou aí, 6.3, galera É muito difícil pontuar bem aqui Vamos ver qual posição eu cliquei no rank, galera Nesse primeiro coletivo não fui tão bem É, o rendimento desse é muito baixo mesmo Beleza Beleza Ah, eu fiquei em quinto ali, galera Por enquanto estamos razoavelmente ali Estão com 9.450 pontos 6.3, né Desempenho muito bem Tamo junto Então, galera Até o próximo vídeo aí, mano Dessa série que eu vou começar a fazer aqui A jornada com Alex Hunter O Day One O Day One, né Então, galera Tamo junto Quem puder se inscrever no canal Se inscreva Quem também puder deixar aqui o like Deixe, por favor Meu, não custa nada Meio teu dedão aí Beleza Tamo junto É nozes, moleque Falou O Day One